Enquanto isso, Black vai atrás do seu irmão, que está com a Fúria da Luz em uma ilha bem parecida com a que ele morava, mas ao mesmo tempo bem distinta. Será que Zeus corre perigo? Será que a Fúria da Luz é capaz de fazer algo de mal a Zeus? Isso, iremos descobrir, porque seu irmão, seu irmão está chegando. Acorda, 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 isso, vamos cair fora, vamos cair fora, vamos garoto, vai, 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 nada de estar por perto, muito perto galera, vamos embora. Caramba, sai, 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 e ele soltando espinhos, caramba velho, como ele consegue soltar espinhos tão forte? Vamos nessa, vai, 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 isso, eu acho que eu consegui escapar. Muitos espinhos, ele solta, meu. Vamos nessa, vamos embora galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, porque a série do bebê lendário está incrível. Então, se você é outra coisa galera, se vocês quiserem que eu comece a deixar salve para a galera no canal e nos vídeos, deixe um comentário que se esse vídeo atingir 50 comentários no próximo episódio, eu vou estar deixando salve para 3 inscritos em cada episódio. Então, vamos nessa, vamos seguir em frente, está bem tarde já, eu acho que não é a hora de fazer nossa missão, de entrar na caverna e descobrir o que tem debaixo dessa ilha. Eu acho que está ficando já um pouco de noite, a tempestade está aí, então vamos procurar um local seguro, descansar e amanhã, pela manhã, Saímos, certo? Vamos nessa galera. Ali tem um Fúria, aparentemente a ilha está ficando mais segura galera, eu acho. Ó, é um Fúria, será que vai brigar com o Nader? Não é possível. Ó, é um Fúria e o Nader, então eu vou ficar por perto galera. Vai, 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 vai. Aqui está ótimo. Dois mil anos depois. O dia amanheceu, eu não vou voar, eu vou pelo chão porque... Está cheio de Nader a ilha e vocês já viram que eles conseguem me engolir e me atacar, eu não sou grande o suficiente para lutar com eles, então... Vamos olhando, vendo se tem alguma criatura por perto, se não tiver a gente cair fora. Uma coisa é certa, eu tenho que encontrar... Aquela caverna e descobrir o que tem lá dentro. Vamos nessa, vamos nessa. A liga pelo chão é bem mais difícil. Sem voar é muito complicado galera. Achei! Vamos nessa. Vamos ver se eu consigo enxergar nele. Ou se a gente vai ter que ficar aqui... Sem conseguir entrar. Ó, ele é muito claro aqui, muito claro. O problema é que quando a gente entra ele escurece todo. Caramba, eu consegui. Não, velho. Visão noturna. Nem a visão noturna deixa ele claro. Vamos tentar entrar. Vamos nessa. Vamos. Caramba, vamos nessa. Eu não estou conseguindo enxergar nada. Caramba, minha visão está melhorando um pouco, mas... Caramba, eu estou tipo um bugado. Vamos garoto, vai, vai, vai. Caramba, minha cabeça... Caramba, eu acho que isso é feito da caverna. Caramba, vocês estão vendo isso. É uma nova caverna. Caramba, eu fico meio... Meio doido. Isso, garoto. Ó. É como se algum magnetismo puxasse minha cabeça, ó. Está andando para ver? Eu consigo ficar reto dessa forma. Mas se eu vigo para lá um pouco, minha cabeça vira. Que estranho. Eu não consigo olhar para frente, literalmente. Vamos nessa. Caramba, olha para essa caverna. Tem vários lugares para vir. É muito grande. Tem aqui. Tem esse buraco. Eu não sei se eu vou cair aqui agora, galera. Ó. Calma. Vamos para lá. Vamos nessa. Caramba, aqui eu fiquei meio que normal, ó. Não fiquei 100% normal, mas... Dá para me enxergar ainda, ó. Caramba, o que é que eu vou encontrar aqui? Vamos ver se eu consigo clarear um pouco a caverna. Isso. Eu vou deixando a marca, galera. Para se eu me perder, eu saber de onde eu vim. Vamos embora. Vamos soltar mais plasma aqui. E vamos nessa. Caramba, eu estou descendo para algum lugar. Eu não consigo olhar assim. Caramba. Caramba, não. Meu, é bem estranho. Ó, eu fico bugado mesmo. Muito bugado. Vamos. Caramba, eu estou cá embaixo. Cuidado, com cuidado. Calma, garoto. Nada. Nada ainda. Vamos ter cuidado. Caramba. Tem peixes de ouro na caverna. Caramba, como assim? Peixes de ouro. Caramba, velho. Peixes de ouro. Ele olhou para aqui. Ali tem realmente peixes de ouro. O que é isso? Eu não estou acreditando nisso. Vamos tentar pegar um desse. Caramba, peixes de ouro. Peixes de ouro. Peguei um. Peguei um, peguei um. Vou para isso aqui. Eu não estou acreditando nisso. Calma, garoto. Vamos, vamos tirar ele da água, senão... Já era. Vamos. Isso. Vai, 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 vai. Não deixa ele voltar para a água, não. Vai, vai. Vamos. Isso. Ataca ele. Pronto, garoto. Eu acho que eu consegui eliminá-lo. Caramba, eu não consegui eliminá-lo, não. Ele é mais forte do que eu imaginei. Eu consegui feri-lo, mas... Não eliminá-lo. Caramba, velho. Que isso? Caramba, o que é aquilo lá dentro? Que isso? Caramba, eu tinha... Impressão que eu tinha visto... Alguma coisa na água. Mas é o peixe. Caramba, não é o peixe não, galera. Que que é tudo aquela ali? Caramba, o que é aquilo, meu? Vamos nessa. Vai, 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 vai. O que é aquilo? Uma criatura de ouro. Que nem os pequenos peixes. Mas eu não sei dizer o que é ainda. Mas vamos nessa. Vamos. Temos que descobrir o que é isso. De qualquer maneira. Cadê ele? Cadê aquela criatura? Ela veio pra cá, certeza. Vamos. Eu tenho que encontrar ela de qualquer jeito. Caramba, eu vou cair aqui embaixo. Caramba. Nossa, velho. Que queda. Caramba, eu fico todo esquisito aqui. Isso. Mais peixes. Muito mais peixes. Caramba, eu vou ver se eu consigo carregar um desse aqui. Vamos. Você quer que eu consiga carregar um? Isso. Vamos ver se eu consigo levantar voo. Boa, garoto. Caramba, eu não consigo. Caramba, vamos embora. Vamos sair daqui. O mais rápido possível. Deixa eu soltar ele, galera. Vamos embora. Vamos embora daqui. Esse local é muito estranho. Caramba, o que que é isso? Caramba, eu saí da caverna. E voltei ao normal. Realmente, o que me bugava era a caverna. Vamos nessa, galera. Vamos sair fora daqui. O mais rápido possível. Vamos nessa, galera. Eu consegui escapar. Estou chegando de volta. A mãe folha da luz deve estar louca atrás de mim. Caramba, eu fiquei o dia todinho fora. E descobri coisas incríveis. Mas... Eu não vou contar pra ninguém. Eu vou guardar pra mim. Eu não vou deixar ninguém saber o que eu vi. Eu não consegui explorar a caverna toda, mas... Caramba, aquela criatura de ouro... Tá me intrigando. Caramba, eu não tô entendendo nada, velho. Eu não vou deixar ninguém saber. Eu não vou deixar ninguém saber. ire, é tudo dotado. Eu não vou deixar ninguém saber. Eu não vou dizer. Eu não vou deixar ninguém saber. Eu não vou deixar ninguém saber. Eu não falto comigo, tá? Tchau, tchau.